Olha por dentro. Pelo conhecia, esse kiwi não é um molinho de arroz. Vocês vão se surpreender com o sabor dele. Um kiwi super tradicional lá do Acres. E é isso que vocês vão aprender hoje. Prestem bem atenção nos ingredientes, na forma de preparo, nas dicas que eu vou dar. E vamos começar. A gente vai começar a fazer o kiwi pelo arroz. Hoje vocês vão comprar o tipo de agulhinha branco. O legal é isso. O arroz mais barato, mais quebradinho que vocês encontrarem, é esse mesmo. Porque a intenção aqui é que isso aqui vire uma massa depois. Aqui tem uma xícara. Essa é a medida de 250 ml. Eu vou usar duas. Uma. E assim mesmo, sem refogar. Duas xícaras de arroz. E o fogo também desligado. Deixa eu colocar o tempero que vai pra fazer o kiwi. O Acre tem influência de vários lugares, né? Inclusive aqui do Brasil inteiro. Influência indígena. Tem muito nordestino por lá. Tem essa influência árabe também. Foi pensando em fazer o kiwi, já que não tinha o trigo de kiwi. Que essa influência é sido libanesa. Chegou lá e fez. Deu certo. E é o kiwi do Acre, que todo mundo gosta, que é conhecido. Já todo canto que você chega, você come. Então lá, eles fazem o arroz pra dar uma cor com colorau. Tô botando aqui uma colher de sopa de colorau. Três colheres de chá de sal. Pra fazer o arroz normal, eu colocaria uma colher de chá pra cada xícara. Mas aqui, como é uma massa, vai virar um salgadinho. Três colheres de chá de sal. Eu vou botar aqui, opcional. Eu tenho louro em pó. Você pode colocar aqui uma folhinha de louro. E depois você tira quando for fazer a massa. Eu vou colocar uma colher de chá de louro em pó. Isso é opcional. E água. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Duas xícaras de arroz. E eu vou colocar, ao invés de quatro xícaras de água, eu vou colocar cinco. E se precisar, eu coloco mais. Em temperatura ambiente. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Chama alta. E se você quiser tampar, entre aberta. E o legal também aqui, é que aqui, nesse arroz, diferente do arroz que a gente quer soltinho. Esse aqui você pode vir de vez em quando e mexer. Certo? Porque a gente quer realmente que ele fique aquele arroz grudento. Pra poder fazer a massa. Eu vou passar essa panela pra outra boca, pra mostrar pra vocês agora o recheio. Esse recheio a gente não vai refogar. Aqui tem 400 gramas de colchão mole, moído. Você pode usar patinho ou a carne que você goste. Que que caiba no seu bolso. Não precisa refogar nada aqui. Aqui tem dois dentes de alho. Uma pimenta de cheiro. É aquela que não arde. Que tá com semente com tudo. Uma cebola pequena ou meia ralada. O alho também tá ralado. Vou colocar aqui também. Uma colher de chá de louro em pó. Você pode usar uma folhinha. O legal de usar louro em pó, que eu tô usando muito agora, é porque a gente precisa ficar catando a folhinha depois. Duas colheres de chá de colorau. Vou colocar bem cheia. Lá se usa muito colorau. Em todas as receitas que eu peguei, tinha. Mas óbvio, se você quiser, ou não quiser, ou não gostar, você pode colocar páprica doce. Uma pitadinha. Bem pouquinho de pimenta do veículo. Você pode usar pimenta síria. Já que esse kiwi vem da influência árabe, né? Uma colher de chá de cominho. Sal a gosto. Eu vou colocar uma colher de chá de sal. Depois eu experimento. E aqui, o toque árabe, né? Toque síria. Você pode botar aqui, hortelã da folha miúda. Aqui eu vou colocar uma pontinha de chá de canela. Bem pouquinho. Menos que uma coisa de chá. Que é pra respeitar esses sabores árabes aqui. E manter a tradição. Coloca aí nos comentários se vocês já conheciam o kiwi do Acre. Eu tô fazendo essa receita com muito prazer, porque eu conheço muita gente que falou sobre essa receita. E como aqui é um canal culinária regional. Lembrando que no mês de junho a gente se dedica só ao Nordeste. Eu gostei muito de aprender essa receita, porque ela tem muitos temperos que a gente usa aqui no Nordeste. Também tem a nossa cultura indígena. Eu fiz em fevereiro um caldo. Outra comida do Norte. Eu fiz o caldo de piranha. Quem não viu o vídeo, vamos lá veja. Maravilhoso aquele caldo de piranha. Vocês vão notar aqui que a própria carne vai soltar o líquido dela. E já vou mostrar a vocês que eu tenho aqui, ó. Uma tomata que eu ralei no ralo grosso. Igual a cebola. Eu ralei, ralei, ralei. Com semente, com a pele, com tudo. No finalzinho, você vai ver que vai ficar só a pele dela. Então, aqui já tem bastante água. A gente não vai usar água e a gente quer esse recheio seco. Então, nesse primeiro momento aqui, para que o alho, a cebola, né, perca o líquido e crie mesmo um fundinho nessa carne, eu vou deixar essa carne secar, certo? O cheiro já está maravilhoso, por causa do louro, da canela. Experimente fazer a carne com canela. Independente do prato que você estiver fazendo, coloquem uma pontinha da colher de chá, uma pitadinha de canela em pó, na carne moída, para experimentar. Lembrando que aqui no mês de junho, eu me dedico à culinária nordestina, à culinária da minha região. Fiquem ligados, quem não for inscrito ainda, se inscreva. E ative todas as notificações, que é para vocês ficarem sabendo. Mais uma série de comida de culinária nordestina. Que não é só canjica, só pamonha. É um pouco de tudo aquilo também que durante o ano as pessoas me pedem. Os nordestinos que estão fora do Nordeste. Tem muita comida de memória afetiva. Comida que nem eu mesma conhecia. Comida do sertão. Então vocês se inscrevam, que é para não perder os vídeos. Está bem pertinho, daqui a 15 dias já é junho. Soltou bem a carne. Eu vou deixar ela cozinhar nesse líquido da própria carne, da cebola, que soltou aqui já. E depois é que eu vou entrar com a tomate. E é importante fazer isso, que é para poder dissolver bem esse colorau. Esse primeiro cozimento aqui, é para não deixar o alho com gosto de cru. Eu vou deixar agora essa carne secar. O fogo, médio. Você pode deixar aqui entreaberto. E vai dar certo. Ó. Dá para escutar um leve estraladinho. E aqui já dá para ver, ó. Secou. Aí eu vou colocar aqui uma tomate média, bem vermelhinha, bem madurinha, bem bonita, ralada. Você pode picar. Porque para recheio eu prefiro tudo raladinho. Então, vai ajudar aqui na cor. Vai soltar um pouquinho mais de água. Baixa o fogo agora. Pode baixar, deixar bem baixinho. Que é para esse tomate cozinhar. Aqui, eu já posso experimentar o sal. Que é a hora de corrigir. Perfeito de sal. Podem seguir esse temperinho. A canela, não se preocupem. Só façam o teste. Só façam. E vocês vão adorar. Nem aparece. Mas vai fazer parte do tempero. E deixar mais o original ainda em sua receita. Tampa, fogo baixo. E deixa aí. Até essa tomate cozinhar. E secar novamente essa carne. Agora pode deixar, ó. Está vendo borbulhando? Deixar secar. E pode deixar fazer um fundinho. Não vai deixar queimar. Mas deixa fazer um fundinho. Vou tirar lá daqui. E vou passar o arroz para cá novamente. Como eu falei. No caso desse arroz aqui. Que a gente quer que ele fique um grudinho mesmo. Você pode vir aqui e mexer. Para soltar amigo mesmo. Certo? E deixa cozinhar esse arroz. De vez em quando vem. Olha o arroz. E fiquem ligados até o final. Que ainda vem mais detalhe aqui para esse arroz. Do jeito que está aqui. Já está maravilhoso. Já está uma receita para fazer a massa. Mas eu vou acrescentar um pouquinho mais de sabor. Vocês já estão vendo aqui, ó. Alho e cebola. Então fiquem ligados. Que eu vou mostrar a vocês a hora que de colocar. Eu estou gravando esse vídeo. Em maio de 2024. Está todo mundo sabendo das instintes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. E eu mesmo com um canal pequeno. Com poucas visualizações. Tenho que compartilhar com vocês aí na tela. Vocês estão vendo. Os lugares. Para vocês que querem doar. E eu acredito que todos podem. Eu já falei isso no vídeo de tratar o frango, né. Na semana passada. Como cortar o frango. E higienizar. Então eu tenho que compartilhar com vocês isso. Está aí o QR Code. É tudo pesquisado. Também pesquisem. Podem procurar outros. Só vão para lugares seguros. Para vocês poderem doar da forma certa. Tá bom? Quem me conhece. Quem me acompanha no canal. Sabe que meu esposo é gaúcho. É justamente de Canoas. Aquela cidade bem afetada. Onde tiraram o cavalo caramelo. Então. Vocês têm várias formas de ajudar. Criança. Pets. Eu que sou apaixonada por bicho. Estou colocando aí o QR Code também. Para vocês entrarem nesse site aí. Que é confiável. Vocês podem pesquisar mais. Se quiserem. Óbvio. E devem fazer isso sempre. Mas eu vim pedir a vocês que doem. Né? Doem se puder dinheiro. Se não puder. Doem alguma coisa que vocês não estão usando. Lá está esfriando muito. E vai piorar. Todo mundo já sabe. E a pior fase ainda vai estar por vir. Né? Que é quando as águas baixarem. E por enquanto ainda está chovendo muito. Vai aumentar muito o frio. Já está começando a gerar alguns lugares. Lá vocês sabem, né? Quem é no Brasil sabe. Que lá chega a nevar. Então estou precisando muito da ajuda de vocês. Tá bom? Então façam isso. E quem não tiver condição financeira ou nada para doar. Doem uma oração. Né? Um pensamento positivo para lá. Que eles estão precisando. E oração também é doação. Tá bom? Obrigado por ter me escutado. E agora eu vou deixar o arroz secar. Para a gente continuar quando estiver no ponto certo de eu temperar ele com o alho e com a cebolla. Tirei o arroz aqui um minutinho para mostrar a vocês. Secou. Aqui. Eu vou colocar agora. Uma colher de sopa. Coentro. Se não quiser, não gostar de coentro, não use. E vou colocar aqui cebolinha. Isso aqui é a gosto. Se for colocar o coentro, que é mais forte, aí uma mera na mão. Tá vendo? Ele está bem sequinho, quase fazendo o fundo. E é isso que a gente quer. Eu quero assim, ó. Carne moída, seca, tá vendo? E tem que ser seca. Não seca esfarelando, como se fosse uma farofa. Mas tem que ser uma carne seca, só que suculenta, né? Eu falei isso também a vocês. Tem outro recheio que eu fiz aqui para batata recheada, que também vale para esse kiwi. Aqui é só um recheio diferente. Você pode colocar aqui hortelã, também picado. Umas folhinhas de hortelã, que combinam com a comida, né? Com a cultura de comida árabe, síria. O nosso recheio seco, mas suculento. E pronto. Só esperar ela desfriar completamente para a gente modelar. E aqui, voltando com o arroz para o fogo. Tá vendo? Como é que está aqui a água. Como eu falei, aqui vocês podem mexer esse arroz. Aqui tem uma cebola bem pequenininha, ralada. E dois dentes de alho ralado também. Isso é opcional. Aqui, com a água já quase sumindo, aí você coloca. Porque como não tem refogado nas comidas indígenas, como eu já expliquei aqui, né? Também tem um pouco de influência indígena, porque o acre é do norte. Então, como não tem refogado, se você quiser temperar um pouquinho mais, não se preocupe, vai ficar uma delícia. Porque essa água vai cozinhar essa cebola e o caldinho, o sabor da cebola e do alho vai passar para cá. E esse tempo que vai ficar aqui cozinhando, vai cozinhar tudo isso. Não vai ter nada cru e vai ficar com mais sabor. Lembrando que o louro, o alho e a cebola aqui é completamente opcional. E fogo baixo. Vou experimentar o grão. Perfeito. Agora eu já posso tampar a panela e esperar secar. Você vem aqui e mexe. Não esquece de secar. Ah, o alho também não. Já está começando a grudar embaixo e é normal, viu? Então aqui eu já vou desligar. Deixa eu experimentar o grão mais uma vez, para saber se ele está bem cozido. Porque esse aqui vai virar uma massa. Pode misturar ele aqui. Quem me acompanha aqui, vamos desligar já o fogo. Sabe que eu faço isso. Isso vai ajudar também a descolar o que estiver embaixo, ó. Eu vou dar uns pinguinhos de água para cima aqui, ó. Para o arroz esfriar mais rápido, eu vou transferir ele para cá. E aqui mesmo vou amassar. O meu grudou. E é normal grudar um pouquinho, porque esse é um arroz extremamente empapado, que a gente mexeu. Agora deixar esfriar completamente. E não é indicado que vocês tampem agora, para não cair o suor desse vapor dentro. Ó, a massa já está aqui, já dá para colocar a mão. Aí eu vou mostrar a vocês como é que eles fazem lá. E vou mostrar como é que eu vou fazer. Porque eu estou de unha pintada. E lá eles trabalham sem luva, porque o amido do arroz é muito forte. Ele fica muito pregajoso. Então é sem luva mesmo, assim. Certo? Só que como eu estou com unha pintada, a gente não quer esmalte na massa. Então eu vou fazer um pouquinho para mostrar. É apertando. Vai apertando, apertando. A intenção aqui é sumir esse arroz. Algumas pessoas colocam até um pouquinho mais de água. Mas no meu caso aqui eu estou vendo que não precisa. Aí você vai apertando, apertando, apertando. Dando muro. Divida com a outra pessoa, quando cansar. Dependendo da quantidade de arroz, né? Porque essa daqui não é nem muita. Lá faz a partir de um quilo. Eu vou deixar a receita para vocês. Além dessa daqui, uma receita para vocês fazerem quem quiser vender. Lá é vendido de cinco a oito reais cada quilo. Eu vou mostrar o tamanho também para vocês. Deixa eu lavar a mão para mostrar como é que eu vou fazer. Aqui já sabe, né? Vai apertando, apertando, até formar aquela massa parecida com massa de poxinha. Aí o que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou pegar uma peneira, uma peneira firme. E vou passar. Porque lembre que esse arroz está bem cozido. Então você passa aqui. E ele vai passando aqui por baixo da peneira. E vai desmanchando o arroz. Vocês podem também experimentar com o espremedor de batata. Que dá certo. Eu vou fazer isso. Pega uma colher firme. E uma peneira. E você vai passando. E isso aqui, já volto dizendo que é mais trabalhoso. Se forem fazer dessa forma, vocês podem fazer com ele mais novinho. Que fica mais fácil. Aí, essa massinha aqui, é a massinha que a gente vai usar. Tá vendo? A intenção aqui é que suma o arroz. Eu vou fazer isso aqui com o arroz tubo. Ou você pega a mão e vai apertando. Eu vou fazer aqui por causa do esmalte. Já passei tudo pela peneira, como eu disse a vocês. Mas é como se vocês tivessem amassado. Certo? Deixar um ou outro grãozinho assim de arroz inteiro. Não tem problema. Porque quando você amassa na mão, você não consegue. Esse... Fazer assim, né? Deixar totalmente liso. Certo? O meu tá dando pra modelar aqui, ó. Sem nada. Mas você deixa aqui, que é do jeito que eles fazem lá. Uma tijolinha com água. Pra ajudar a modelar. Aí, o que é que eu vou fazer? Ele é meio grandinho. Na forma como se vende lá. Eu vou fazer, pra ficar todos do mesmo tamanho, eu vou fazer umas bolinhas assim. E já deixei aqui de lado. Uma assadeira. Pra me ajudar nisso. Aí eu vou fazer as bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Com toda essa massa. Grudou. Aí molha. Essa água também vai ajudar, além de modelar, vai ajudar também a deixar ele mais crocante por fora. Então aqui, vai dar uma quantidade boa. E vou fazer só isso aqui por enquanto. Botar aqui do lado. Eu já comecei a fazer uns... Tá vendo como é que ele fica? Grande. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou modelar. Meu jeito de modelar, né? Se você já tem o costume de fazer aqui, de salgado, coxinha... Vocês vão tirar esse aqui de litro. Mesma coisa. Vou pegar aqui uma bolinha com a mão molhada. Aí eu vou enfiar aqui, ó. Tá vendo? E vou circular. E é pra deixar a massa um pouquinho grossa mesmo, porque é assim. A graça é essa, né? De saber que é um quibe e arroz. Pronto. Fiz aqui. Vou colocar aqui... Olha a carne moída também, tá vendo? Ela não tem líquido nenhum. Mas não é seca, 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 esfarelando, não. Porque recheio esfarelando ninguém merece. Vou colocar aqui uma colher de sopa e vou empurrar aqui, deixando só as bordas. Vou colocar aqui uma colher de sopa porque é o tamanho que eu tô fazendo, né? Estourar um pouquinho na hora que você estiver modelando também não tem problema. Eu vou mostrar como é que conserta. E fecha, ó, com uma coxinha. Pronto. Fechei. Tá vendo aqui que ficou falha? Virei. A coxinha tá pronta, né? Eu vou começar a subir aqui, ó. Porque tem mais massa o fundo. Aqui já sobrou das outras mais uns pedacinhos que eu vou tirando. Que é como esse pedaço que eu vou tirar daqui, ó. Tá vendo? Se sobrou aqui, devolvo pra cá, pra onde tá faltando. E se sobrou do outro, vai colocando aqui do lado e forma mais massa aqui também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa, modelar. Tampa. Molha a mão um pouquinho e circula. Só pra juntar. E aí eu vou apertar. Pra tirar o ar de dentro. Pro quibe não estourar. Aperta com a mão. Tá pronto um quibe. Certo? O importante é você apertar, que é pra essa massa de arroz grudar na carne. E você afina e tem seu quibe pronto. E esse quibe você pode congelar, porque isso é arroz garmoída. Fazer mais um pouquinho. Molha a mão. Aperta aqui, ó. Faz um copinho. Você pode fazer esses copinhos, se for fazer pra vender, e deixar já todo pronto. Faz as bolinhas pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Faz um copinho. Pode fazer todos os copinhos e deixar ali, de cabeça pra baixo, assim. Aí você faz uma produção. Então, uma colher de sopa de recheio, pra esse tamanho que eu tô fazendo aqui. Molha um pouquinho a mão. E vamos fechar. Fiz a coxinha. Agora eu vou fazer a coxinha do outro lado. Circula. Aí vai surgir massa, aqui embaixo. Aí eu tiro essa massa. E posso colocar aqui. Aí eu vou apertar agora. Pra essa massa grudar bem no recheio. Não criar ar. E não correr o risco de estourar o quibe. Vai pegar o lado efeito. Molha a mão um pouquinho. Mais um quibe. Renderam 16. Nesse tamanho aqui, ó. Eu fui pegando só pela minha mão. Fazendo bola só com a minha mão. Não sei o peso. Eu não vi ninguém fazendo com o peso. Então, é isso. É de 5 a 8 reais que se vende lá. Certo? O recheio você faz do seu gosto. O arroz pode ser somente água e sal. Como eu falei, o louro, o alho e a cebola é opcional. Renderam 16 grandes, ó. Tamanho lanche. Certo? Pesado, bem recheado. Eu vou mostrar pra vocês. E sobrou esse pouquinho aqui de carne. Uns 400 gramas. Pra 16 salgados. Ó que legal. Se vocês quiserem ver dele. E grande, gente. Grande. Ó. A minha mão é grande. Eu sou uma mulher grande. Ó. Então, esse aqui é um lanche típico do Acre. Aqui, o que é que eu indico? Pra fritura. Qualquer fritura de salgado. Serve essa dica. Toquem numa grade primeiro. Antes de colocar no papel toalha. Porque o papel toalha, às vezes, ele encharca e volta. Então, corre o risco de ficar mais encharcado de óleo, né? Mais úmido. Menos crocante. Outra dica. Panela. Se for fazer pra casa, principalmente. Panela pequena. Não tem pra que fazer numa fritadeira grande se você não for fazer pra vender. E bastante óleo. Eu tô usando aqui óleo de milho. Você vai usar óleo se você tiver em casa. Pode ser o de sódio, que é o que todo mundo usa. Então, eu vou deixar aí esquentar bem esse óleo a 180 graus. Lembrando que ele tá todo pronto. O arroz é pronto, já temperadinho. Vai dar só aquela dourada até o gosto de vocês. Então, deixa aqui o óleo esquentar bastante. 180 graus. Muito não também, porque senão vai entrar e vai queimar. E pra ver se o óleo tá quente, qualquer pedacinho que você tiver, qualquer coisa. Pode ser um pedacinho de cenoura. O óleo aqui tem migalha de pão. Vamos ver? Faz assim ó. Pega a migalhinha de pão. Prensa na mão e joga. Caiu, tem que subir. Subiu. Então, o óleo tá ótimo. E eu não vou fritar todos. Aí eu aproveito e mostro pra vocês como é que congela. Outra coisa, ó. Coloca aqui primeiro. E... No óleo. Eu vou fritar de dois em dois. Minha panela é pequena. Vocês poderiam eu colocar até três aqui numa panela desse tamanho. Eu vou separar esses aqui. E esses aqui vai desse jeito pro freezer. Pra congelar. Depois que tiver duro, eu coloco no saco, tiro o ar. E deixo lá congelado. Por até três meses. Vou dar uma dica pra vocês. Nos meus testes aqui. Quando vocês colocarem. Vocês coloquem. E deixem. Não fiquem mexendo. Porque senão, ele gruda. Ó. Aí ele ficou assim ó. Tá vendo? E você quer um assim, lisinho. Então você deixa lá. Não fica mexendo não. Porque a casquinha de fora vai ficar soltando. Aí você deixa, solta. Deixa eu fritar ele assim lisinho. Depois é que você mexe. Pode deixar um tempinho. Porque ele demora a fritar. Demora a dourar. E demora a criar essa casquinha. Que é bem crocante por fora. Bem gostosa. Aqui tá o kit pronto. Eu arrumei aqui nesse tratinho. Mas por causa da capa mesmo. A capinha do YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou por dentro. Ó. Ele fica crocantezinho por fora. Passa daquele jeito que eu disse. Coloquem lá. E não fiquem mexendo. Que é pra ele não ficar... Não estourar. Certo? Como esse aqui ó. Tá vendo? Estourou um pouquinho. Então vocês colocam lá. E deixa. Vai ficar com essa casquinha gostosa. Aí lá eles servem com pimenta e limão. Ó. Ó por dentro. Super recheada. A carne sequinha. Sem líquido. Façam isso. Viu? Não deixem líquido não. Que é pra não empapar o seu arroz. Já é como um arroz. Ele já é uma alacinha. É que eu vou experimentar essa delícia. Porque eu não conhecia. Esse aqui não é um molinho de arroz. Vocês vão se surpreender com o salão. O sabor dele. Um kiwi super tradicional. Lá do Acre. Essa é a receita. Aqui é uma pimentinha. Essa pimenta já tem no canal. Uma conselha de pimenta. Maravilhosa. Essa delícia. Pimentinha, limão. Lembrei dos detalhes que eu dei. Nas substituições. O que é que vocês podem acrescentar. Pra ele ficar com aquele sabor árabe. Bem típico do kiwi. Esse não é de trigo. Olha que delícia. Não saiam do vídeo. Sem deixar o like. E não esqueçam. Doe. Abram aí o QR Code. É seguro. Pode abrir. Dê uma olhada. Dê uma pesquisada. Doe. Façam parte de vocês. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Conto com a ajuda de vocês. Conto com os comentários. Comentem também sobre essa situação. Me digam se vocês escutaram o que eu disse. Que isso ajuda a enganjar o vídeo. E faz com que leve esse pedido. Esse apelo. Pelo Rio Grande do Sul. Para mais pessoas. Certo? Assim o YouTube empurra mais os vídeos. Então ajudem. Também são uma forma de ajudar. Tá bom? É isso. Sejam bem-vindos. Estão chegando aqui pela primeira vez. Sou especialista em culinária regional. Professora de arte culinária. E a cada final de vídeo que vocês assistirem. Passem lá na descrição. Eu sempre deixo um pouquinho da história daquele alimento. Para vocês conhecerem. Como surgiu. Que origem é. Então é muito importante que vocês se inscrevam. Para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá certo? Durante o ano todo. Toda a culinária regional daqui do Brasil. E um pouco de fora do Brasil também. Para quem se interessa. Deixem lá nos comentários. Beijo para vocês. Obrigado por ter ficado muito aqui. E até o próximo vídeo.